Yo I can't I can't use your mind, yo I can't use your mind, yo I know where it is, go I can't I use my mind, yo Faço tudo pelo money Não duvides com mau, yeah Não durmo até Monday Vejo mais trip com money Faço magia e money Tenho espírito de money, yeah I use my money, yeah Estava ruim, minha condição vai Toda balançando, agora estou manning nice I use my mind, parece que estou fly Carrego espírito de man que não lá Entro no mercado, descaço o carimbe Teu baby me ligou logo, apareceu o carimbe Convém com espírito, DJ que cariei Vem contar com a bolsa a little bit We never lost so fakies Nunca manhei, tô firme Faço magia e conferi O trip de joy tá feeling I need money, I need money Luto nesse game, todo dia não durmo Quero o meu cachê, quero o meu cachê Luto pra valer, my nigga job duro Faço tudo pelo money Não duvides com mau, yeah Não durmo até Monday Vejo mais trip com money Oh, money Faço magia e money Tenho espírito de money, yeah I use my money Tudo é pela favela Aqui na mocita giram bufs Algo cã de niggas que bolam with the bridge Contas com o corragem vende bolos de gus Na cuchinha up é paulatina, man Me diz sou o king, me chamem Agostinho Tô presente, estudou aulas, meus netinhos Tétuos de samorras por dia com rocadilhos Missão cumprida pra vossos objetivos Jump'em corona, curte preservativo O palco deu a ranza, este é o motivo De correr no mundo do tipo Covid Estragar o vidro do tipo Covintes Entrar no palco, arrasar-se com vintes Pega rabis, conhecer a mocita Isso tudo pela mais Faço tudo pelo money Não duvides com mau, yeah Não durmo até Monday Vejo mais trip com money Oh, money Faço magia em Monday Tenho espírito de mangue I'm using my money, yeah 24 sobre 7, nigga Tô jobar, nigga Sabes como é que é? Muitos niggas só reclamam Mas eu nunca paro, nigga Sabes como é que é? Pra do jogo na madruga Tipo um alarme, brother na madruga Sempre incomodo, brother na madruga Quando trabalho, juro na madruga Tchau 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 Tchau